aqui mas olha só caraca mano olha só velho salve salve galera beleza caso que falando saiu digimon new century e hoje eu vou ensinar vocês como baixar e jogar de forma antecipada já vou adiantando tá saiu só na china então não tá em português não tá em inglês vai baixar de uma forma só para a gente poder dar aquele gostinho né quando vai vir para o global kazuki não sabemos tá ninguém sabe One Piece Fighting Path a gente tá esperando até hoje aí e ninguém sabe bom eu vou jogar um pouquinho aqui só para vocês poderem ver como é que é o jogo para ver se você se interessa em baixar ou não e gente é bem intuitivo tá o jogo é até um automático aqui já já deu uma andada no jogo mas cara tem todos os Digimon eu sou fã tá da primeira temporada lá do Digimon primeira segunda terceira não conheço o nome de todos eu peguei essa personagem aqui eu não faço a menor ideia ela parece uma guerreira da lua e é bem forte cara deixa eu ver aqui se eu consigo ver meus Digimon aqui eu acho que é aqui ó que eu vejo meus Digimon a essa daqui eu não conheço cara mas pô já considero pacas forte para caramba né é gacha tá então se você gosta de gacha tá aí acho que eu tento dar uns tirinho aqui peraí para até dar aqui ó tem oito tiro quase né quase dez aqui eu vou mudar os oito tiro para vocês poderem ver aí ó lá o primeiro tirinho eu acho que veio alguma coisa nossa acho que veio alguma coisa rara velho o dourado mano deve ser deve ser forte cara eu brilhou dourado porque não brilha dourado assim deixa eu ver meus todos os Digimon é ó viu dourado cara ele deve ser raro tipo mano tá em chinês eu não entendo nada mas deve ser rarão cara pô tirei aqui um raro mano ai caralho aqui cagado vou dar o resto dos tiros lá para vocês verem o que parece ser um banner né e tudo mais pode se quiser ver a instalação passa para um pouquinho para frente tá vídeo acho que vai ficar um pouquinho longo por causa das invocações aqui a galera gosta de dar invocação das invocações né sabe que eu acho que legal também deixar o like compartilhar o vídeo faz tempo que eu não trago aqui cara ajuda aí deixando o like não esquece não manda um comentário também legal um comentário bonito para eu ler acho que assim quando é azul é comumzinho quando é roxo ele é tipo raro e quando é dourado deve ser tipo ranking S né ele tem o mesmo estilo do sensei a cara só que são seis personagens que você luta junto e tal é acho que só que ele vai vir raro mesmo mano algum bom negro cara e aí eu vou de novo para tudo tudo normalzinho o primeiro mesmo foi ali porque não sabe nada né velho e parece que tem todas as linhas tá tava conversando com amigo meu é super fã de Digimon e tal ele acompanhou as outras temporadas e tal ele falou que é o jogo parece ter todas as linhas né tipo algum 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 negro tem alguma um X lá que desenvolve nos outros tipos de Greymon lá então mano ele falou que está bem completo mesmo então para quem é fã cara como eu disse eu sou o cara que assistiu quando era adolescente e tal você tá matando aí a vontade beleza mano tem bastante coisa caso que chinês dá para jogar dá dá para jogar cara tipo é bem intuitivo as coisas entendeu e eu achei que ele pode evoluir se eu não me engano ó ele vai evoluir quer ver o que tem que dar cinco que dá cinco cinco bobinhos aqui vou colocar esse 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 aqui mas esse cinco raros aí ele vai evoluir no em germão cara caraca eu não sei como que tá funciona sistema de raridade grande tá se vocês quiserem eu jogo mais e testo aqui mas olha só caraca ele vem é tão raro mas só pelo fato de cara é o último cara é hoje eu vou cara velho roxinho entendeu você pode transformar tá vendo eu tava com o patamon aí eu transformei em germão aqui roxinho então sistema de upgrade deve ser bem legal agora esse aqui que eu preciso saber o quão sortudo eu fui cara eu não ele não é estranho cara eu já vi ele no aninho será que ele é muito mais novo parece um motoqueiro fantasma né com as correntes esses fogo assim deve ser inspirado no motoqueiro fantasma bom vamos lá vamos para parte de instalar bora lá então eu vou lá para instalação bom você percebeu que o jogo é de celular mas dá para jogar no outro pc através de um emulador igual eu tô fazendo aqui eu recomendo o bluestex que eu tô fazendo mas pode ser o ld player também eu gosto dos dois eu fico alternando entre os dois né eu não tenho um favorito tem jogo que roda melhor no bluestex jogo que roda melhor no ld player tudo depende muito aí também da sua máquina tá mas vou deixar o link dos dois aqui para você fazer download você quiser baixar memu quiser baixar sei lá tem um milhão de emulador hoje de android para o pc beleza bom primeira primeira coisa que você vai fazer é você vai ter que baixar o tap tap né então eu vou deixar esse link aqui na descrição tanto para você que tá no celular quanto você que tá no pc é só você clicar no navegador abre o navegador aqui joga essa url lá ele vai automaticamente ir para o download aqui do digimon só que é chinês vai aparecer um pop-upzinho aqui ó tá vendo você vai clicar clicando aqui ó ele vai fazer o download tá vendo ele vai perguntar se você confia no arquivo né um arquivo apk para quem não sabe apk é como se fosse um aplicativo né então tem celulares que fica bloqueado isso você tiver jogando no android aí né tiver bloqueado tem que habilitar tiver no emulador geralmente eles já vem habilitado beleza e clica aqui ele vai fazer a instalação do tap tap e pronto tá então talvez aí se você tiver no celular e ele não confiar né instalações de fontes desconhecidas você vai ter que habilitar isso no seu celular eu não vou mostrar aqui porque senão vai ficar muito grande beleza bom vai estar o tap tap só que o tap tap chinês vai clicar no tap tap chinês e vai abrir vai perguntar se você concorda com um monte de coisa lá chinês que a gente nem sabe que a gente nem leu mas tudo bem né aí beleza ele vai pedir aqui né tudo mais aqui ok você vai dar um ok e não não é isso mesmo permitir que acesse fotos mídias blá 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 beleza aqui ó aí quando você apertar voltar ele vai perguntar se você deseja baixar para te cancelar isso aqui ó já automaticamente vai pedir para você baixar você clica aqui na setinha para voltar não clica no ok não é que ele pediu para instalar alguma coisa lá tá é como eu disse tá em chinês não tem nada eu clica baixar beleza ficou em baixar e ele vai fazer o download agora é só esperar um pouquinho enquanto vai baixando o que que você vai fazer se vai precisar baixar o wechat aqui que vai complicar um pouco e você vai precisar de um amiguinho tá eu vou pedir ajuda de vocês aí no chat é o seguinte você vai baixar o wechat tá wechat esse aplicativo é como se fosse o whatsapp lá na china tá todo mundo na china praticamente usa o wechat e para você criar uma conta você vai ter que validar com uma outra pessoa que já tem uma conta eu consegui validar né uma conta eles liberaram acho que minha conta tá podendo liberar ele você escaneia o QR code o amiguinho para o amiguinho o amiguinho valida sua conta então você não pode criar a conta do wechat assim sozinho você precisa ser convidado você vai instalar o chat é só procurar o chat tá ali no próprio é o próprio Google Play isso tem aqui no Brasil aí você vai abrir você vai cadastrar aqui aí você pode cadastrar via Facebook ou via celular né cadastrar via Facebook eu achei bem mais fácil você vem aqui no Facebook coloca suas credenciais aqui no Facebook e se cadastra o problema é o seguinte cara que depois que você fazer o cadastro certinho com o login do Facebook ele vai pedir para você validar sua conta para um amigo que tenha já uma conta registrada para validar eu não vou entrar em detalhes aqui do wechat até recomendo vocês dependendo do que for tiver dificuldades procurem só vídeo de como criar uma conta no chat 2021 vai ficar mais fácil para vocês para gente encurtar o vídeo mas o que você tem que entender é que você precisa de uma conta do wechat beleza eu vou logar na minha aqui e aí depois eu mostro para vocês como que vai ser o chat beleza já volto Prontinho loguei aqui cara com QR Code já tinha no meu celular né e tá aqui se você pedir para um amigo para validar é só você fazer o seguinte você criar a conta né aí com o Facebook ele vai pedir para algum amigo seu validar basta seu amigo vir aqui em descobrir e colocar aqui ler QR Code né colocar um ler aqui ele automaticamente vai escanear e você vai ter aí a conta validada então você não consegue criar conta sem ser convidado você até cria mas você não consegue aí né terminar o cadastro tá então eu vou deixar aqui aberto para quem quiser se ajudar para poder validar o QR Code do amiguinho tá bom então pronto aqui acho que acabou de instalar né o nosso nosso Digimon né o tap tap instalou aqui o Digimon vamos ver aqui né tá instalado o Digimon vamos abrir ele né ele baixou agora ele vai instalar desculpa né ele baixou aí ele vai pedir para instalar aí clica em instalar muito tranquilo instalando lembrando que dependendo do aparelho você tem que colocar aquela opção lá de confiar em fontes desconhecidas né aqui no emulador ele já é bem aberto ele já vem configurado com isso já aí você clica em abrir pronto você já está né dentro do jogo ele vai pedir para baixar algumas coisas né eu pedi fazer um download ali Bandai não você tá alto eu acho aqui o som cara eu nem sei se eu vou poder colocar o som do jogo porque tem as músicas originais do anime velho tem sente né dominando o mundo aí o mundo dos games cara será que a tensente vai entrar nos nft cara que vocês sabem eu tô também mexendo com nft né mas eu não coloco as coisas nesse canal porque não gosto de misturar nft é uma coisa para mais de 18 anos envolve é ganho financeiro pelo menos por enquanto acho que é muito cedo eu gostaria de incentivar as pessoas a investir em uma coisa muito arriscada mas eu tenho um canal só disso mas olha só cara olha como tá lindo o jogo cara nossa o arco-revolver é caindo os frames aqui tá gente mas eu vou até pular assistem assistam vocês né então ó vamos lá deixa eu baixar mais um pouquinho um pouco o som tá alto para mim nossa cara não vai dar strike então aí você vai logar com o chat tá você vai clicar aqui para marcar isso vai ligar o lugar com o chat que foi a conta que a gente criou mas também tem o que que né se você achar mais fácil também criar conta pelo que que você cria basicamente ele vai pedir né algumas coisas aqui você concorda e pronto você já está logado tá lembrando a parte mais difícil mesmo é você criar a conta do chat pelo facebook pedir para um amigo validar aí pronto você dá um permitir aqui aí tem os servidores né que ele me jogou por 124 né então eu vou entrar aqui no servidor 124 e clica aqui e começa o jogo olha que bacana o jogo velho vai logar não vai e eu mora às vezes um pouquinho e às vezes é aí tá aí tá aí tá carregando loa de ver se eu consigo colocar um pouquinho do som é japonês a dublagem né mas toda o texto tá em chinês o jogo foi que foi desenvolvido na testes da china e tal né mano os caras são esse aqui é o jogo já mostrei um pouquinho no começo né como que é a pancada claro aqui são todos os os fodões né tipo todos os fortões adorava esse maluco velho tanto que eu jogo de chaco das vezes eu lembro dele velho e quando tá bonito papo preula velho olha aí a bonito jogo né cara tá bonitão né aí é isso ou será que aquele que eu tirei no começo ele evolui para esse maluco aí mano motoqueiro fantasma esse maluco também era da hora velho eita é o vilão né mano a nossa eu vou aumentar um pouco o som tá e agora a gente vai evoluir nossa e aí a ai cara vai acontecer mesma coisa aqui os cavaleiros mano e eu vou vou acabar tendo que assistir todas as as temporadas velho ia velho da hora mano mano eu não faço a melhor ideia que tipo de evolução é essa mano eu assisti até o Digimon Tamers mano depois acho que eu fiquei adulto e acabou velho eu não peguei de mão muito já era mais adolescente para a fase já indo para aquela fase rebelde sabe que já não quer mais assistir a desenho eu tive uma época sim cara aqui eu parei de assistir desenho só queria saber de menina só só queria saber de dar rolê menina e tal acabou o desenho e aí eu voltei casei e ficou voltei a paixão de criança aí eu vou pular aqui mas bom tá bom praticamente é isso tá gente aqui é é o bem o começo do jogo aí vocês curtem aí tá o vídeo ficou bem longo já e aí você vai poder escolher cara se você quer ser menininho quer ser menininha né e tal aí nem vou falar de erro ou tempo de erro essas coisas porque mano e aí ó que você escolhe seu menininho ou menininha e pelo que eu percebi você não consegue mudar a aparência tá e consegue mudar aqui o estilo né então começa o caso que mais aqui eu vou mandar bala cara eu acho que eu vou começar a ficar com essa conta aqui apesar que a outra tira um dourado né cara vai que esse aqui tira dois bom gente é isso aí muito obrigado a todos vocês eu espero que vocês tenham curtido o jogo tá lindo quando vir aqui para o global com certeza eu vou acompanhar ele vou trazer para vocês vocês quiserem mano deixa no comentário aí que vocês querem ver do jogo né poucas o que explica o sistema de batalha que eu vou jogar eu vou jogar em live né então mandem aí o comentário aí legal para poder saber o que vocês querem saber do jogo né porque mano olha isso aqui velho lindão né mano ai cara eu vou jogar com certeza e vou jogar muito gente beijo abraço não esquece do like compartilhar sério mesmo e até o próximo vídeo falou